Vá pra aí, vá pra aí, vá pra aí, vá pra aí, vou comer só um pouquinho hoje, viu, já quero só um pouquinho, viu, hoje é alguém aqui hoje, hoje é batatinha, viu, hoje é batatinha com galinha, viu, quem quiser pode vir, viu, a batata, não, pode deixar meus negócios, vá pra aí, eu amo vocês aqui, eu amo vocês, bom dia, você nessa cozinha o tempo todo, essa música parece que tem 10 anos grávida, não vai nascer não vai nascer não, ué, não vai nascer não, ué, e o nome dela é 3Fs, eu vou te dizer porquê, feia fedida e fedendo, feia fedida e fedendo, o nome dela é 3Fs, eu vou te dizer porquê, ela é fedendo, beija-me, 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 você não vai na onda de pé, você me respeite, dá pra aí, dá pra aí, tô com o gato de perila, a gente, tá com o gato de perila, é, pra, pra, pra ainda dizer com a indescrição, vai nos criação de casa, é, vixe, quebrou o gama, senta aqui, ical, senta com essa cada equipa, e aí, em avocas, ele falou o que? não é qual é o manteiga qual é o manteiga o que é 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 a manteiga viu mas vou comer eu não macei viu você vai comer eu vou comer viu vai comer agora você vai comer agora vai vai você me serve vai comer farofa beijamin então voltei lá beijamin você comeu beijamin no chicote da batedeira aí ó vai fazer purê vai fazer purê de batata não ai ai eu vou sair daqui eu vou sair daqui mas eu vou sair daqui vai mas eu só sei lá para toda a tess Jesus é o líder meu cativeiro é Jesus viu descansa o seu coração em Deus descansa o seu coração rapaz você tá precisando ir para um culto abençoado para se tirar para você ter esse nervosismo do seu para você porque você não sabe perder a vida não a venda é para ser feliz bebe a vida bebe sua vida eu vou botar você no curso do Bom Viver no curso Bota você no Bom Viver para você fazer suas compras delicadas você tá achando que comida tá barata você vai ter que fazer um suco para você de maracujete com matriz baseado para você ficar arrependido para você ficar calmona para você ficar calmona para você ficar calmona para você ficar calmona eu quero roubando o leite ninho mais conhecida como o teté do tráfico olá tudo bem começa agora o domingo espetacular a jovem conhecida como o teté do tráfico além de coronar cartão bolsa família agora tá atuando em mercadinho ela e a família dela formação de quadrilha ainda bem que você atuando no morro de São Paulo o que você é você é você viu é você não é você não é não vou querer não bote leite moça viu você compra e bote na sua casa